derrota em clássico eliminação na Copa do Brasil mau começo na Copa do Nordeste isso gerou protestos por parte da torcida lá dentro do Sabino Ribeiro esse protesto foi recebido com agressões e a diretoria se manifesta com mais desculpas as outras desculpas foram dadas mais cedo pelo técnico Daniel Paulista em sua entrevista coletiva a crise chegou no confiança meus amigos salve torcida Mike e Gabriel aqui pra falar sobre esse dia louco no confiança vamos lá hoje o confiança viveu um dos seus momentos mais tristes nas últimas décadas que foi a agressão por parte de uma pessoa do clube de uma segurança foi segurança a gente vai explicar melhor esse embrólio no complexo Sabino Ribeiro então a gente vinha evitando falar em crise mas realmente hoje foi a gota d'água será que temos uma crise se instaurando no confiança manda aí sua opinião manda aí sua resposta pra gente já ir falando sobre isso temos um vídeo de Iago França lamentamos a atitude que aconteceu hoje aqui no Sabino Ribeiro atitudes como essa deixa todos nós bastante tristes deixa triste não como dirigente como presidente e sim como cidadão pois qualquer tipo de agressão sempre seremos contra iremos repudiar essa atitude da mesma maneira que a gente repudiou a atitude que aconteceu ano passado no aeroporto contra o ex-atleta nosso Ari Moura a gente também repudia a atitude que aconteceu hoje da mesma maneira que a gente mandou pedimos para apurar os fatos que aconteceu no aeroporto também iremos pedir iremos apurar os fatos que aconteceu hoje aqui no Sabino Ribeiro contratamos seguranças particulares para proteger o patrimônio do clube para proteger os nossos atletas comissão técnica e todos os funcionários hoje pela manhã o carro do sócio torcedor foi danificado e o motorista foi ameaçado por isso contratamos seguranças particulares para proteger o patrimônio e não para agredir ninguém por isso iremos sim apurar os fatos clube grande é natural tem que ter torcida confiança é gigantesca então é natural ter essa cobrança toda manifestação pacífica somos a favor isso é normal sabemos que estamos devendo a torcida e confiança temos essa consciência planejávamos ter um começo de temporada melhor do que a gente está tendo não conquistamos os objetivos e os resultados que a gente planejava mas a nossa história comprova que com muito trabalho a gente pode virar esse jogo já começamos anos ruins e terminou como os melhores anos da história do clube então com trabalho responsabilidade a gente pode sim fazer 2021 terminar sendo mais um grande ano opa esse foi o vídeo de água não sei se ficou muito bom pra mim ficou meio robotizado mas eu creio que a mensagem vocês entenderam e agora eu vou ler logo a mensagem da da direção ou a nota oficial e aí a gente comenta como um todo né galera já chegou aqui nos comentários falando mandou um abraço aqui pra Paulo Eduardo Jefferson Sandro Araújo Rafael Dortas Olga Ster Pedro Antônio hoje eu meio que precisei abrir tudo aqui de supetão me desculpe mas vamos lá enquanto carrega isso aqui sobre as palavras de água eu achei elas até melhor mais esclarecedoras que a própria nota oficial porque a nota oficial mal cita a pessoa que fez a agressão e no vídeo de água ele fala que vai buscar uma punição a respeito dessa pessoa se vai acontecer aí a gente tem que aguardar mas vamos ler aqui a nota oficial vamos lá a associação esportiva confiança vem por meio desta repudiar qualquer tipo de ato de violência inclusive a que ocorreu nesta quinta-feira de 12 na entrada do centro de treinamento Sabino Ribeiro a torcida proletária é o maior e mais importante patrimônio do confiança durante toda a história do clube os objetivos foram conquistados com o apoio dos azulinos a associação desportiva confiança valoriza seus torcedores e ressalta que todo protesto pacífico é válido lembramos que no dia 29 de dezembro do ano passado ocorreu um episódio com o ex-atleta Arimoura no embarque da delegação na delegação azulina no aeroporto Santa Maria em Aracaju no qual o atacante foi agredido e medidas jurídicas foram tomadas após esse acontecimento confiança reforçou a segurança contratando seguranças particulares para dar tranquilidade a todos que trabalham no clube o indivíduo envolvido na compreensão não é funcionário do clube a diretoria garante que caso fosse funcionário seria demitido e afirma que medidas cabíveis já foram tomadas desde o início do dia de hoje o clube e os funcionários estão recebendo ameaças inclusive o carro do nosso torcedor foi danificado durante o trajeto nas ruas da capital por vários o vândalo todos os atletas comissão técnica e diretoria e funcionários sabem do momento difícil do que o clube está passando e tem tomado todas as atitudes para mudar isso como toda fase ruim é este momento que precisa ainda mais de união e apoio ao time ressaltamos que apenas juntos vamos superar este momento e conquistar todos os nossos objetivos confiança combate qualquer tipo de violência e ressalta a importância do respeito a todo cidadão essa é a nota do confiança falando sobre as agressões que aconteceram no dia de hoje vamos falar o primeiro da nota o que eu achei da nota achei que a nota ela esclareceu muito pouco ela ao relembrar a agressão lamentável também a Arimoura ela meio que tenta justificar parece eu não tenho dois filhos mas enfim parece que quando eu falo de um irmão quando o seu irmão faz uma traquinagem e sua mãe vai dar uma bronca mas ele também fez velho isso não justifica isso foi uma bola fora da diretoria de quem fez a nota de estar justificando o fato de ter ocorrido a agressão para a Imoura e que eles todos tomaram as medidas cabíveis assim como a nota fala de tomar as medidas cabíveis e nós esperamos sim que essas medidas cabíveis sejam tomadas outra coisa que ele não esclarece na nota ele fala que o agressor não era funcionário do clube o que ele então estava fazendo no Sabino Ribeiro estava passando por ali e tomou as dores e porque a segurança do confiança não protegeu o torcedor que estava ali mais tarde no programa Hora do Dragão eu fiquei sabendo todos ficamos sabendo que assistimos que aquela pessoa é um prestador de serviço parece que ele é dono da empresa ou um dos sócios da empresa de segurança que presta o serviço ao confiança já que ao que parece aqueles seguranças ali não são funcionários diretos do clube são terceirizados então já se mostra que existe sim uma relação do confiança e essa empresa se for mesmo esse caso essa empresa precisa ter seu contrato rescindido os protocolos que eu espero que eu de uma empresa de segurança ao prestar serviço com confiança se é natural que existam esse tipo de empresa porque realmente existem torcedores que se exaltam e se excedem e a gente precisa manter a integridade física de atletas funcionários direção bem como do patrimônio físico do confiança então é necessário sim ter uma empresa de segurança mas uma empresa de segurança que saiba quais são os protocolos mínimos de civilidade ao tratar uma pessoa que está protestando essa própria empresa ela já erra ao dizer que o torcedor não poderia ficar na calçada então assim talvez por conta até dos protocolos da pandemia fosse demais adentrar o clube agora ficar na calçada de forma respeitosa plantando palavras de ordem é o mínimo que se espera que a diretoria permita a segurança permita eu entendo aqueles que argumentam que a Iago não mandou fazer essa agressão óbvio que ele não fez isso mas foi um erro do clube ao não definir um protocolo ou então se esse protocolo é definido e ele foi descumprido de forma tão flagrante é um erro manter essa empresa fazendo a segurança do confiança dos atletas porque inclusive esse cidadão que eu não vou falar o nome dele até porque eu não enfim vou me resguardar juridicamente já que eu estou aí na eminência de ficar 15 anos sem aumento de salário então eu não vou tomar um protocolo de graça mas no vídeo que eu também não vou postar aqui por respeito ao agredido ele ele faz a menção de sacar uma arma eu não sei se ele estava armado mas imagina se ele está armado imagina se o agredido retruca a agressão responde a agressão ainda bem que ele não fez isso não é assim que a gente vai vencer esse tipo de turbulência mas imagina se ele reage à agressão e o cara saca a arma enfim um episódio lamentável que veio a trazer um um elemento que a gente não precisava a gente não precisava de mais esse episódio um episódio lamentável como um desse diante de um início ruim de temporada diante de uma sequência de três jogos em uma semana pela Copa do Nordeste jogos duríssimos Salgueiro em casa Esporte Fora Vitória em casa jogos que são decisivos para a nossa permanência na Copa do Nordeste jogos que são fundamentais para que esse time tenha um desafio técnico para enfrentar a Série B então diante de tudo isso o que a gente não precisava era uma postura como essa por parte do Confiança e quando eu falo por parte do Confiança é porque se o cara estava lá como funcionário ou prestador de serviço do Confiança ele sim fala em nome do clube a resposta veio até que veio a tempo mas ela veio insuficiente falando de alguém que quebrou o carro do sócio torcedor como se fossem atos ligados ou foram atos ligados se alguém quebrou esse carro do sócio torcedor ele deve ser punido assim como deve ser punido esse cidadão que agrediu esse torcedor de confiança antes de torcedor de confiança esse cidadão que agrediu um brasileiro que estava na rua ele não estava fazendo nada demais ele foi agredido a troco de nada então repudiamos isso a nota foi insuficiente um dia triste como alguém já comentou esses tapas que esse rapaz tomou parece que ele é vice-presidente do Trovão Azul doeu em toda a torcida do confiança isso não se repita mais que essa pessoa seja identificada e punida que ele seja identificado e punido vai mostrar como um exemplo se deve fazer tanto no lidar com a torcida do confiança como no lidar com qualquer cidadão porque protestar é absolutamente normal desde que não hajam excessos e não houve nenhum excesso e ainda que houvessem excessos outra forma não é batendo e saquendo de armas que vai se combater esse tipo de coisa é isso pessoal essa é a minha opinião sobre o vídeo de água eu já falei um pouquinho eu achei que ele foi até melhor do que a nota ele admite os problemas admite que precisa corrigir os erros do time e que foram esses erros que geraram admite que o confiança enquanto um time grande um time de torcida vai ter sim esse tipo de cobrança então eu achei que as palavras de água foram até melhores do que a nota ainda que ele cite o lamentável caso de Alimoura que não tem nada tem relação um não tem relação com a ou com o outro mas ele pelo menos já aponta que admite os erros que estão trabalhando para corrigir esses erros e que qualquer protesto é pacífico então amanhã se tiver um protesto que ele saiba atender essas pessoas a gente entende as restrições da pandemia mas se tiverem 20, 30, 50 100 pessoas na frente que ele pelo menos receba um ou dois para conversar para ter uma interlocução ou então saia até o portão converse com essas pessoas ouça o que elas têm a falar e depois retorne para o seu escritório caso a torcida siga protestando aí é outra história mas enfim o protesto tem que ser recebido tem que ser abraçado as insatisfações também e e e segue a vida o trabalho tem que seguir isso não pode atrapalhar o trabalho mas isso inclusive deve servir de combustível para quem chegou agora não entender que o confiança não é só o time que está em ascensão no Nordeste é o time que paga em dias tem um ambiente bom de trabalho também temos uma torcida que sabe cobrar que sabe o que quer e que nós não chegamos até aqui só por obra da diretoria a gente também chegou aqui porque essa torcida abraçou esse time desde sempre e foi essa torcida que lá em 2014 o time da Série D fez invasão à Feira de Santana fez invasão a Caruaru levou esse time nas costas até a gente chegar aonde chegou não tira os méritos da diretoria mas também não aceita que tira os méritos da torcida então quem chegou agora se estivesse vendo esse vídeo saiba se vocês entregarem em campo o que a gente espera para aquilo que vocês foram contratados vocês serão amados vocês serão virarão quadros nessa parede e em muitas outras mas se vocês vierem aqui mangado a nossa cara serão cobrados e serão cobrados veementemente e se você for Tchau.